Boa noite galera do Magidão, beleza? Me chamo Fernando Zimmermann, sou um dos organizadores e idealizadores do Armageddon Metal Fest e vim através dessa mensagem e infelizmente comunicar que a gente não tá a escape do adiamento. Por mais que tenhamos aí um tempo até dia 30 de maio, mas como a gente pode perceber e os fatos que estão ocorrendo aí no Brasil ao mundo afora, a gente não tem um controle e não sabe como que vai acontecer aí nos próximos dias e meses. Então a gente achou saudável e para o bem de todo mundo fazer esse adiamento. Vamos adiar para maio de 2021, até porque muitos shows e muitos eventos estão sendo transferidos para o segundo semestre. Então para a gente não entrar em nenhum conflito com nenhum parceiro ou com nenhum evento ou nenhum outro show, a gente decidiu passar para 2021. Certamente é que todos os ingressos valerão para esse adiamento, então todo mundo que comprou o ingresso pode ficar despreocupados porque a gente vai validar todos eles para a próxima data. Vamos seguir as regras de reembolso da mesma forma, então quem tiver esse interesse a gente pode entrar em contato com a gente via mensagem ou seja com outra plataforma, mas pode entrar em contato que a gente vai passar todas as diretrizes. Fora isso, vamos continuar na caminhada, vamos seguir em frente, a gente não vai perder o espírito aí, mas vamos manter a união para poder entregar sempre aquilo que a gente consegue entregar para vocês, que é um evento de qualidade e um evento da forma que a gente sempre fez. Vamos seguir em frente, desejamos força para todo mundo, tomem cuidado, tomem cuidado das suas famílias, vamos seguir as devidas preocupações para que em maio do ano que vem, sejamos todos juntos, beleza? Forte abraço a todo mundo e até lá.